Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. Às mil e uma noites, sextagésima oitava noite, Xerazade dirigindo a palavra a Dinasade, disse-lhe Eis, minha irmã, como a mina prosseguiu sua história. A anciã, que me acompanhava, extremamente mortificada com o que me sucedera, tratou de me tranquilizar. Senhora, disse-me, eu vos peço perdão por ser a causa dessa desgraça. Trouxe-vos a esse mercador, porque é do meu país. Jamais o teria julgado capaz de tão grande maldade. Mas não vos aflijais, não percamos tempo e voltemos. Dar-vos-ei um remédio que vos curará em três dias tão perfeitamente que não aparecerá o menor vestígio. Meu desmaio deixara-me tão fraca que mal podia caminhar. Cheguei todavia em casa, mas caí pela segunda vez ao entrar no meu quarto. Entretanto, a anciã aplicou-me seu remédio. Ao recobrar os sentidos, deitei-me. De noite, meu marido voltou e, notando que trazia a cabeça enfaixada, perguntou-me o que tinha. Respondi-lhe que era uma dor de cabeça, pensando que ele se limitasse àquilo. Mas, pegando uma vela e vendo que eu estava ferida na face, perguntou-me. O que causou esse ferimento? Apesar de eu não ser muito culpada, não pude confessar-lhe o ocorrido. Confessar uma coisa daquelas a meu marido me pareceu perigoso. Disse que tinha ido comprar um tecido de seda com sua permissão. Um carregador de lenha passara tão perto de mim, numa rua muito estreita, que um dos pedaços me havia arranhado o rosto, mas que se tratava de uma coisa sem importância. Aquela explicação o enfureceu. O descuido desse homem, respondeu-me, não ficará sem punição. Amanhã, ordenarei ao chefe de polícia que prenda todos esses brutais carregadores e os enforque. Temendo ser a causa da morte de tantos inocentes, disse-lhe, senhor, ficaria muito triste se cometesse tamanha injustiça e julgar-me-ia indigna de perdão, se causasse tal desgraça. Diz-me, pois, sinceramente, prosseguiu ele, o que devo pensar do teu ferimento? Expliquei-lhe ter-me sido feito sem querer por um mercador de vassouras montado no seu burrico. O homem vinha atrás de mim, de cabeça voltada para o outro lado, e o burrico me havia empurrado tão rudimente que eu caíra batendo a face contra um caco de vidro. Sendo assim, respondeu meu marido, o sol não tornará a levantar-se amanhã sem que o grão-vizir Jafar seja avisado dessa insolência, e ele fará morrer todos os mercadores de vassouras. Em nome de Deus, senhor, interrompiu, suplico perdão para eles, que não são culpados. Como assim, senhora? Ele estranhou. Que devo crer, pois? Fala, quero saber da tua boca a verdade. Senhor, respondi-lhe, senti uma tontura e caí, foi isso. Aquelas palavras, meu marido perdeu a paciência. Ah, já faz tempo que estou ouvindo mentiras. Assim, bateu as mãos e imediatamente entraram três escravos. Tirai-a no leito, ordenou-lhes, e estendei-a no meio do quarto. Os escravos executaram a ordem, e enquanto um me segurava pela cabeça e o outro pelos pés, meu marido ordenou ao terceiro que fosse buscar um sabre. Depois disse-lhe, fere, corta-lhe o corpo pela metade e lança-o ao tigre para que sirva de comida. É o castigo das pessoas às quais dei o meu coração e que me traem. Ao ver que o escravo não se apressava em lhe obedecer, prosseguiu. Fere, pois, porque tardas, que esperas. Senhora, disse-me então o escravo, estás no último instante de vossa vida. Vede se há alguma coisa que desejais antes da vossa morte. Supliquei a liberdade de dizer uma palavra. Levantei a cabeça e, fitando os olhos cheios de ternura em meu marido, disse, aqui estado me vejo reduzida. É preciso que eu morra nos meus dias mais lindos. Quis prosseguir, mas as lágrimas e os suspiros me impediram. Nada comoveu meu marido. pelo contrário, lançou-me ao rosto censuras, as quais teria sido inútil responder. Recorri aos rogos, mas ele não lhes deu ouvidos, ordenando ao escravo que cumprisse o seu dever. Naquele instante, a anciã que fora ama do meu marido entrou e, lançando-se aos seus pés, tentou acalmá-lo. Meu filho, em pagamento de vos ter nutrido e criado, suplico-vos que a perdoeis. Lembrai-vos de que se mata quem mata e que ireis prejudicar vossa reputação e perder a estima dos homens. O que não dirão todos de tão sanguinária cólera? Pronunciou as palavras de modo tão comovente que elas causaram forte impressão em meu marido. Pois bem, respondeu a anciã, por amor a voz, deixo-a convida, mas quero que conserve marcas que sejam perene lembrança do seu crime. Aquelas palavras, um escravo obedecendo as suas ordens, golpeou-me repetidas vezes com toda a força nas costas e no peito, com uma vara dobrada, tirando-me pele e carne a ponto de eu perder os sentidos. Depois, fui levada pelos mesmos escravos, ministros do seu furor, a uma casa onde uma anciã cuidou de mim. Fiquei de cama durante quatro meses. Finalmente, sarei, mas as cicatrizes que vistes ontem com muito desgosto meu não se foram. Quando pude caminhar e sair, quis voltar à casa herdada de meu primeiro marido, mas só encontrei o lugar. Meu segundo marido, no excesso de cólera, não se contentara em demolí-la, fizera arrasar a rua inteira em que ela se erguia. Violência assim era realmente incrível, mas contra quem poderia queixar-me? O autor tomara medidas para ocultar-se e eu não pude conhecê-lo. De resto, mesmo que o tivesse conhecido, não percebia que o tratamento que me dispensavam partia de um poder absoluto. Poderia ter ousado queixar-me? Desolada, desprovida de tudo, recorri a minha irmã Zobeda, que acaba de contar sua história à Vossa Majestade, e contei-lhe minha desgraça. recebeu-me com sua bondade de sempre e aconselhou-me a ter paciência. Eis como é feito o mundo, disse ela. Tira-nos os bens, os amigos ou os amantes e muitas vezes tudo junto. Ao mesmo tempo, para provar o que me dizia, contou-me da morte do jovem príncipe, causada pelo ciúme de suas duas irmãs. contou-me mais de que modo elas tinham sido transformadas em cadelas. Finalmente, após ter-me dado muitas provas de amizade, mostrou-me minha irmã mais moça que fora viver com ela após a morte de nossa irmã. Assim, agradecendo a Deus por ele ter-nos reunido, resolvemos viver livres, sem nunca nos separarmos. Já faz tempo que levamos essa vida tranquila e como estou encarregada da dispensa da casa, é para mim um prazer ir pessoalmente comprar provisões necessárias. Fui comprá-las ontem e um carregador de espírito alegre que conservamos conosco para nos divertir as transportou. No início da noite apareceram três calândares pedindo-nos que os abrigássemos até o dia seguinte. concordamos contanto que aceitassem uma condição o que fizeram e após tê-los feito sentar-se à mesa deram-nos um conserto. De repente ouvimos bater a porta. Eram três mercadores de Mussul muito atraentes que nos pediram o mesmo favor que os calândares no que foram atendidos com a mesma condição imposta àqueles mas não observaram nem uns nem outros embora estivéssemos no direito de puni-los nos contentamos em exigir de cada um a sua história e limitamos nossa vingança a enviá-los para suas casas logo depois e a privá-los do abrigo que nos haviam solicitado. O califa Harun al-Hashid muito contente por ter sabido o que lhe interessava manifestou a admiração que lhe causava o que acabara de ouvir mas senhor disse nesse momento Xerazade o dia que começa a surgir não me permite contar vos o que fez o califa para pôr termo ao encantamento das duas cadelas negras Shariar certo de que a sultana terminaria na noite seguinte a história das cinco damas e dos três calandres levantou-se deixando-a viva mais um dia c um e um e e e e e